Música Familiares de Ana Paula Gomes da Silva, de 33 anos, estão preocupados com seu desaparecimento e pedem ajuda da população para localizá-la. A mulher, moradora da rua Nova Brasília, no bairro Praça, em Tijucas, saiu de casa neste sábado, por volta das 23 horas, e não deu mais notícias. Segundo a mãe, Maria Gomes, Ana Paula tem deficiência auditiva e entende apenas a língua brasileira de sinais. Ela ainda possui problemas psicológicos e fugiu após ter um surto. A família diz que tentou impedir que Ana Paula saísse de casa, mas por estar agressiva, não foi possível contê-la. Qualquer informação sobre a mulher poderá ser repassada para o telefone 4899106-8475. Música